E três acidentes envolvendo escorpiões foram registrados em menos de uma semana em Aracatuba. Uma situação pessoal que vem preocupando bastante a população, viu? O último caso foi ontem à tarde, um menino de cinco anos foi picado pelo animal peçonhento. A repórter Michelle Bacillari está no centro de controle de zoonoses e tem mais informações pra gente. Michelle, bom dia pra você. Esse menino já recebeu alta? Já sim, viu, Jéssica? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a nossa programação. Ele brincava no sofá da casa onde mora, no bairro Alvorada, quando foi picado por um escorpião amarelo. Mas como você disse, né, Jéssica, esse não foi o único caso. Na última sexta-feira, uma menina de três anos de idade deu entrada na Santa Casa de Aracatuba depois de ter sido picada por um escorpião. Ela recebeu alta, né, um dia aí depois de ficar internada. E uma idosa de 70 anos também foi picada pelo animal no bairro Palmeiras. Ela recebeu alta médica ontem à tarde e passa bem. Esse ano, Jéssica, já foram aí mais de 400 casos aí, 400 acidentes envolvendo animais peçonhentos. É por isso que a gente tem que falar também sobre prevenção, que está sendo feito sobre, pra diminuir aí esses casos. É sobre isso que eu vou conversar com a Célia, que é diretora, que é coordenadora do CCZ. Célia, fala pra gente, qual é o trabalho de prevenção? Bom dia pra você. Bom dia. Hoje a gente tem uma equipe, né, que a gente vai das casas, atendendo os chamados, né, das pessoas que encontraram o escorpião, passando toda a orientação, né, pra população, não deixando materiais de construção, acúmulos, né, de matérias no quintal e deixando sempre os ralos telados, as pias, né, então todos os locais que possam estar saindo. E falar pra gente, o que o pessoal tem que fazer, caso seja picado ou caso encontre um animal peçonhento? Procurar uma unidade de saúde, né, o mais rápido possível, né, pode ser nas UBSs ou pra um socorro, né, e se possível, estar até levando o animal. Ok, Célia, muito obrigada pelas informações. É importante ter cuidado, viu, Jéssica, porque a pessoa pode acabar morrendo depois de ser picada por um escorpião. É com você. Exatamente, Michele. Obrigada pelas informações e um bom trabalho.